Agente penitenciário preso em confusão e culminou com a morte de Joab Nubar, conta sua versão para o ocorrido. Arão José, todos os detalhes agora, direto! O agente penitenciário Josiel Dias, que foi detido durante a ação do BOP, foi autuado por posse legal de arma de fogo, mas foi liberado logo em seguida após pagamento de fiança no valor de um salário mínimo. Ele fez questão de comparecer ao velório do outro agente penitenciário morto durante a ação, o Joab, e conversou com a imprensa. Ele falou sua versão dos fatos. Mostrando as marcas das algemas dos dois pulsos, o agente contou que presenciou antes, durante e após a sua prisão. Falei ao banheiro, criei com a arma, que eu estava um pouco forte, e a arma na cintura foi e disse, olha, eu vou deixar a arma aqui na tua mochila e vou ao banheiro. Aí eu deixei a arma na mochila dele e fui ao banheiro. Aí quando eu estava no banheiro, eu só escutei uma pessoa falar assim, foi esse, foi esse, com a voz de uma mulher falando alto, foi esse, isso, foi esse. Aí, poucos, façam de segundo, eu ouvi o disparo. Quando eu ouvi o disparo, aí eu me assustei. Como eu estava desarmado, eu fiquei preocupado com o meu companheiro, com o meu amigo, né? Aí eu fui abrir a porta do banheiro e perguntei a uma moça que vinha passando, o que foi isso aí? Ela disse, seita, não sei, está tendo uma confusão lá na frente. Aí eu fiz, aí eu fiquei com medo de ir, eu disse, que confusão é essa? Aí ela disse, seita, parece que é a polícia. Aí eu fui lá na direção, né, para ver qual era o problema, né? Aí quando eu fui chegando próximo ao meu amigo Joab, esse, o cabo da polícia, ele estava muito alterado e ele foi direto a mim, apontando a arma para mim na minha direção, nervoso. Eu fiz, calma, companheiro, calma, calma, calma. Ele disse, calma não, calma não, vagabundo. Eu disse, calma, aqui não é ninguém vagabundo não, aqui não tem vagabundo. Calma aí, calma aí. Eu e meu amigo, eles somos agentes penitenciários, poxa, aqui ninguém é vagabundo não. Ele, cala a boca, quer saber se é agente penitenciário, quer saber que é vagabundo, são dois vagabundos. Aí eu fiquei, eu disse, calma, calma, e quando eu fui mais à frente, ele volta, recua, e isso a arma direcionada ao meu rosto. Ele disse, recua, recua, recua. Eu disse, calma, meu amigo, calma, calma, só esse cabo da PM que estava mais exaltado. Os outros soldados estavam tranquilos, baixaram a guarda quando eu me identifiquei, e ele mais exaltado, olhando para mim com um ar de, não sei, de louco, eu creio. E disse, calma, eu disse, calma, calma, eu estava acalmando ele, ele disse, calma nada, vagabundo. Foi quando eu me direcionei à frente, e quando eu olhei de lado, do lado esquerdo, onde justamente estava o Joab, eu vi o Joab caído no chão, caído na cadeira, aliás, com a mão no chão, sem nada, objeto nenhum na mão, e eu olhei para ele e disse, rapaz, pelo amor de Deus, o que fizeram com o cara? Pelo amor de Deus, que atitude foi essa? Aí foi quando eles calaram, eu disse, rapaz, o cara é pai de família, o cara tem um filhinho novinho agora, poxa. Pelo amor de Deus, ele não fez nada. Aí foi quando ele, bota a mão para trás, bota a mão para trás, bota a mão para trás, aí eu, calma, calma, mas eu já fui, botei a mão para trás, e eles me algemaram, eu me identificando de todo o tempo que era agente penitenciário, que eles olhassem minha carteira, que tinha uma bolsa, uma pochete, estava meu contra-cheque, estavam tudo que andam, meus papéis, e eu dizendo para eles, me identifiquei, pode olhar, pode olhar, pode olhar, e de maneira nenhuma eles me respeitaram, me colocaram na mala da viatura, andei por quase uma, mais de uma hora circulando na cidade de Maceió, fui para as duas centrais de polícia, eles, algemado, algema para trás, estou com meus braços aqui, que só Deus, os dois braços, e eu dizendo, vai quebrar meu braço, vai quebrar meu braço, bicho, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo não, cara, pode fazer isso não, ele, calado, alguns com ar de riso. Aí foi quando eu pedi a eles antes, né, para, deixa eu socorrer o ele, deixa eu socorrer, pelo amor de Deus, deixa eu ajudá-lo, e eles sem dar ouvido a mim. Segundo a polícia, vocês teriam, não sei, o Joab, ou você, passado a mão numa menina? Não, de maneira nenhuma, esse fato, de maneira nenhuma, se for puxado na região, deve ter câmeras, que viu que a gente parou, aí como a mulher se exaltou, levantou a voz, a gente só fez dizer, cara, senhora, fala embaixo, fala embaixo, aqui a senhora não está falando com nenhum vagabundo não, eu só quero que a senhora fale embaixo, fale embaixo, aí foi quando ela se alterou, se alterou demais, aí eu fui, abracei o Joab, digo, não, não, vamos embora, vamos embora. Tanto é que o estabelecimento que nós entramos, era negócio de 20 a 30 metros, se tivesse ocorrido isso, a gente não ficava próximo do local do fato. Esse cabo que estava alterado, que apontou a arma para a sua cabeça, foi o mesmo que atirou contra o Joab? Eu creio que sim, eu não vi, mas eu creio que sim, que era o que estava mais alterado, em relação aos dois soldados, eles estavam mais tranquilos, e esse cabo mais alterado. O meu erro foi que a minha arma estava vencida, eu sei, eu admito isso, a do Joab estava em dia, foi puxado lá no sistema, a dele estava em dia, mas só que a minha estava atrasada. Esse lema que estão dizendo aí, que polícia boa é polícia que chega no local e sem identificação, chega matando, não pode acontecer isso, porque assim aconteceu isso com o pai de família. Quantos outros por aí, não já ocorreu isso?